Mais duas pessoas foram presas pela polícia militar agora durante a tarde na zona norte de Londrina. Elas são acusadas de pelo menos quatro roubos em questão de pouco tempo. Josemiro Lucas Soares Pedroso, de 22 anos, foi detido com um adolescente de 17 depois de roubarem os celulares de quatro adolescentes próximo ao colégio estadual Lúcia Barros, que fica no Vivi Xavier. Eles usaram esta pistola de brinquedo para cometer o crime. Os suspeitos foram pegos quando já estavam a quatro quadras do local do roubo, atrás do corpo de bombeiros da zona norte. Os dois foram encaminhados à central de flagrantes e autuados, depois de reconhecidos, pelas quatro vítimas. Quatro roubos assim seguidos, quatro vítimas deles, tá? O maior preso e o adolescente apreendido.